Olá, mais uma vez, Pablo Neruda, Ola al Gato, extraído deste livro que tenho apresentado aqui sempre, Antologia Poética, o Antologia Poética, Pablo Neruda, décima nona edição, Ola al Gato. Os animais foram imperfeitos, largos de cola, triste de cabeça, pouco a pouco se foram componendo, Hacendo esse paisaje, adquirindo lunares, gracia, vuelo. O gato, só o gato, apareceu completo e orgulhoso. Nació completamente terminada, camina solo e sabe o que quer. O homem quer ser pescado e pájaro, a serpente quer ter alas, o perro é um leão desorientado. O engenheiro quer ser poeta. O gato, o gato, estudia para golondrina, o poeta trata de imitar a mosca. O gato quer ser só o gato. E todo gato é o gato, desde bigote a cola, desde presentimento a rata viva, desde a noite até seus olhos de oro. Não há unidade com ele. Não tem a luna da flor tal com textura. É uma só coisa como o sol ou o topazio. E a elástica linha em seu contorno firme e sutil é como a linha da proa de uma nave. Seus olhos amarillos deixaram uma só ranura para echar as monedas da noite. O pequeno emperador sem orbe, conquistador sem patria, mínimo tigre de salão oficial, sultã do céu, das texas eróticas, o vento do amor na intemperie. Reclamas quando passas e posas quatro pés do carro no sol, olhando desconfiado de todo o terrestre, porque todo é mundo para ele, para ele, inmaculado piel do gato. O fiera independente de la casa, arrogante vestigio de la noite, perezoso, gimnástico e ajeno, profundíssimo gato, O policia secreta de las habitaciones, signo de um desaparecido terciopelo, seguramente não há enigma em sua maneira, talvez não és misterio. Todo o mundo te sabe, pertenece ao habitante menos misterioso, talvez todos o creem, todos se creem dueños, propietários, tíos de gatos, companheiros, colegas, discípulos, amigos de seu gato. Eu não, eu não suscribo, eu não conheço o gato, todo o sei, a vida e seu arquipélago, o mar e a cidade incalculável, a botânica, o gimneseo com seus extravíos, o poro e o menos da matemática, os emburos volcânicos do mundo, a cáscara e real de cocodrilo, do cocodrilo, a bondade ignorada do bombeiro, o atavismo azul do sacerdote, mas não posso descifrar um gato. Minha razão, respalou em sua indiferença, seus olhos têm números de olhos. Texto de Pablo Neruda. Valeu, obrigado, tchau, tchau.